Agora, quantas nações temos aí? Na verdade, nós temos várias aí nações, porque a palavra etne significa nações na Bíblia. Então, existem nações. Pequenas tribos são nações. E eles precisam de transformação. Então, nós precisamos pegar a Bíblia. Agora, a Bíblia é o único livro que já foi lido por todo o mundo. É o livro número um de séculos e séculos. Se você quer saber qual é o segundo livro mais comum no mundo, O livro dos recordes que está em 127 línguas traduzido. E a Bíblia já foi traduzida mais de 6 mil vezes. Nós vamos ver a Bíblia, toda a Bíblia, Oralmente, Escrita, Visualmente, Até 2023, Traduzida para todas as línguas e idiomas da Terra. Nós estamos trabalhando. Nós vamos ver agora, Esse ano, Mil idiomas Já começaram de forma oral. Uma tradução oral da palavra. Nós podemos te treinar Em só duas semanas. É assim que você faz. Vamos imaginar que não existisse uma Bíblia em português. Então, eu falo para ele, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que Ele deu o seu único Filho unigênito. Isso aqui é uma tradução oral. Então, o que você faz? Você vai lá para Porto Velho. Nós temos lá um campus lá da Jocum, Lá em Porto Velho. Nós temos um estúdio de gravação. 34 línguas precisam de uma Bíblia. Eles não têm Bíblia. E você treina. E você faz aquilo que eu acabei de fazer aqui. Você encontra alguém que fala português e aquela língua nativa também. Nós estamos fazendo isso pelo mundo todo. 33 línguas na Índia. 33 línguas na Índia. E não tem Bíblia. Eles têm 227 idiomas na Nigéria. E não tem Bíblia. Lá em Papua Nova Guiné. E nas ilhas. Só Papua Nova Guiné tem 291 ilhas. Só Papua Nova Guiné tem 291 ilhas. Eles falam 853 idiomas. E todos eles têm Bíblia, somente 271 não tem. Deus deu a Jocum 28 navios. E nós estamos entrando nas ilhas. Dando a eles o Evangelho. Dando a eles o ensinamento. Dando a eles a Bíblia. Um dos nossos missões acabou de cobrir 29 ilhas. Só nas últimas semanas. Deus quer todos os lugares do mundo. Ele quer todas as etnias. Todo o idioma. Porque Apocalipse 7, 9. Diz que toda a nação. E todo o idioma. E nós temos que levar a eles a Palavra de Deus. Então eu desafio a vocês aqui. Nós precisamos de mil times. Nós treinaremos a você. E outros te treinarão também. Mas você pode fazer isso. E nós vamos te dar os nomes e os lugares. Por quê? Porque nós somos chamados para discipularmos as nações. E nós precisamos da Bíblia traduzida na sua língua nativa. Então nós vamos começar agora. Indo atrás daquelas últimas mil idiomas sem Bíblia. Esse ano. Até o Natal. Nós vamos começar. Nós vamos completar o Novo Testamento. Em mais cinco anos. Mas nós vamos ter mais ou menos os trinta passagens diferentes. Que vai nos levar de Gênesis até o final de Apocalipse. Dando aí uma visão geral da Palavra. Toda a Bíblia. E nós estamos colocando isso nesses mil idiomas que faltam agora nesse ano. Você pode ser parte de mudança de uma história. Agora, o que você acha que vai acontecer? Você vê, Deus considera até o menor. Ele é aquele que deixa os noventa e nove para alcançar o um. Existem 134 idiomas na América Latina que ainda não têm Bíblia traduzida. Para discipularmos as nações. Nós precisamos entrar na Palavra. E esse é o ano que já foi declarado em mais de duzentas nações. Como o ano global da Bíblia. Nós queremos ver a Bíblia não somente traduzida. E isso precisa ser produzido de diferentes formas. Precisa ser entregue. Tudo de satélite até porta a porta. E depois ela precisa ser aplicada. E isso tudo começa conosco. Nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. Então, dessa forma. Se alguém nos espremer, o que vai vazar é a Bíblia. E Jesus será exaltado. E o mundo vai saber. Quem é o nosso rei? O rei dos reis. O Senhor dos senhores. E Ele tem um livro. O único livro. Que vai ser traduzido em todo idioma na Terra. E você será parte disso. Comece por ter a Bíblia dentro de você. E pegar a Bíblia e levar pelos lugares do mundo. Entra lá na internet e descubra como fazer isso conosco. E nós vamos ver o maior mover de Deus e o maior avivamento que o mundo já conheceu. Nós vamos ver uma década que vai ser diferente. Nunca houve algo parecido com o descanso. Nós já tivemos evangelismos como esse. Mas chegou a hora para os missionários se levantarem. Jovens. Adolescentes. Para a glória de Deus. Para estenderem o reino de Deus. Para os confins da Terra. E não há nenhum lugar que você não possa ir. Eu posso te ajudar a chegar lá. Eu só não posso te trazer de volta todas as vezes. Deus te abençoe.